Parabéns a você, muita querida, muita felicidade, muito feliz. Diga, é hora, é hora, é hora, vai. Um, três, dois. vovó 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 nossa mamãe doce vovó e agora o que a gente vai comer? chocolate a minha filha vovó tudo já sabe como mozzarella vovó ii choisir que delícpm assim ha você ajudou a fazer? no que delícpm chocolate mesmo Que delícia! Que delícia! Que delícia esse! O que que fez? Eu! Foi o nariz está crescendo! Foi você que fez esse bolo pra vovó? É uma salinha! É uma salinha! Você que fez pra mim! Puxa vida! Muito gostoso! Ela sabe fazer o bolo gostoso! Maria Antônia! Segura! Segura o peão! Vai! 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 É o sol da real! Ação! 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 Já viu a minha arte? Ação! Ação! Agora ela começou a de mim! Ação! 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 As sete! Ação! 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 O que é que eu olhei? Quando você vai assim, assim, no botinho Aí vai o momento muito malvado na nossa mão Aí você vai se torcer A, 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 A A, E, I, M, M, A Não sei certo Esse é o A Esse é o O A N N E N Tchau, tchau, am. Tchau, am. A A A Baba A palavra foi boa Não, não. Não. Não, mas é rápido. Não, nada mais erra. É rápido. Queria. Não. Não. Foi. Não. 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 Eu não desvuelo. Para eles vejam você Bota para eles Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Poxa gente Vamos lá Poxa vida Ai meu Deus do Céu Ai meu Deus do Céu Vamos a ver Vamos lá O que é que é que é que é que é? Obrigada. 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 Oi Maria. Eu não gosto. Não, é a Maria que está fazendo o que está presente. Não, é a Maria que está fazendo o que está presente. Ora, vai no Céu. Oh... Isso aí, para! Não, deixa, deixa mais duas. Não sei quem quer comer com você não mexa, Vamos lá, vamos lá, vamos lá Não! Mas isso não se arrega! Isso! Tá descandido? Você vai fazer isso? Não! E aí? Você vai fazer isso? Não vá, Marisa! Eu vou deixar mais difícil, tá bom? Aí não vai para a gente. Música 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 Olha, eu acho que não é minha mãe! É minha mãe! 10 segundos 10 segundos Vem, vem Vem, vem Vem, vamos sair daqui Vamos, Fábio Vamos Vamos, menininha Eu quero falar com a gente Ela tava fazendo teatro Hoje nós fomos comer pastel Você foi comer pastel? É Nem trouxe o cozininho Nem trouxe o cozininho Não foi? Não Não Você trouxe algum? Ou você comeu tudo? Eu tomei tudo Comeu tudo Mostra lá qualquer Que eu vi Mostra agora de Natal Não tá pronta? Tchau Pode falar Que pena 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 Não 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 Tá comendo Papai Noel Parentona Chega de rodar Você vai cair em cima da árvore Ó Mua 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 mamá Tchau 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 C'estale! Não é coisa a ser tão jovem! Helena! Então para assim, papai Papai Eu te amo Eu te amo Fala, Fábio Fala, Fábio Fábio Me dá um beijo Me dá um beijo Fala, Janina Janina, dá um beijo Fala, Fábio Fala, Fábio Fala, Fábio